As piores jogadas que o Gaulês já narrou. Pra começar, olha essa jogada do BT. Gaulês até ficou sem palavras. Que dupla, hein? Que dupla. Um de HP. Um de HP o BT. A dupla vai ter que matar os cinco. Noizão. Noizão. Já reposicionou, porque ele sabe que se morrer acabou o round. Acabou o round. Deixa no garotinho. Ó. E... E... Aprende, molecada. Aprende, ó. Tá aí, né, velho? Tá aí. Inacreditável, hein, rapaziada? Inacreditável. Agora olha na tela do BT. Destaque pro apoio moral que o time dele deu pra ele não desanimar. Caracol, caracol. Dois, dois, dois. Dois, dois. Dois gerador, Peter. Cuidado, velho. H.I. Tem H.I e flash. Ah, um de vida é um propósito, não tem ponto. Poxa. Aí o propósito... Não, não, não. É de conteúdo. É de conteúdo, rapaziada. Essa o Gaulês profetizou que ia dar ruim. Caramba. Pô, o cara tem coragem, né, velho? O cara tem coragem. Bart, malucado. 9 barra 30, galera. É. Corajoso. Mano, tá aí, velho. 9, bem, bem analisado, velho. 9 barra garotinho. Match point pra fura. O bicho ruxou base TR. Bota na mira dele, cameraman. Vamos ver o que o garotinho vai aprontar aqui, o Bart 4K. Tá. Que beleza, velho. Que beleza. Não, não, não. Esse time até cagou o Bart, safou. A gente mancha demais, né, velho? Tá aí, velho. Que beleza. Agora, talvez a pinada mais marcante do CS. Semifinal do Major, G2 vs Nave. E o Nico fez isso aí. Eles não clicam na bomba, bocão. Olha lá, eles não clicam na bomba. Toma, marreco. Que isso, Nico? Puta merda, Nico. Olha, não sei não. Calma, Gal, calma. Para tudo agora que esse você não esperava que estaria aqui, né? Mas até os melhores erram. Ganhar a trocação, o Lelec, para cima do Elige. Ficou com pouca vida, mas ficou. Olha o que, cara. Olha o que é isso. Entregou. Tá em choque. Tá em choque. Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Eles vão ter que guardar esse round. Eles não podem ir. Toda G2 achar alguma coisinha. Se não, ó. Nossa. Pô, o Simple tá em choque, cara. Tá em choque, Simple. Você tá em choque, Simple. Que é isso, Simple? Mano, que... Nossa, de rara, né? Uma jogada do Simple dessa, né? Mediocridade aí. Raríssimo, né? O que a gente viu, velho. E pra você ver que não é só o Simple que dá dessas, olha o que o Zayu também aprontou. Olha lá, olha lá. Olha lá. Que noção é essa, né? Que isso, cara? Ai, mas... Sai daí. Beleza. É 4x1. Eles sabem que o Zayu é A. Até minha avó sabe que o Zayu é A. Eu sei que o Zayu é A. O Fallen já tá... Ué. Meu Deus, passa. Meu Deus. Entrega, Nilby! Entrega, Nilby! Entrega, Nilby! É o jogo da carimbada, pô, cão. Eu avisei. Kerrigan é um dos caras que mais faz o Gaulei se divertir nas transmissões. Claro, é herói, né? Ô, Kerrigan. É, o Kerrigan. Ele avançou, tomou um susto, botou o silenciador na troca de tiro. Mas tá tudo bem, Kerrigan. Tá tudo bem, relaxa. CSGO tá acabando, velho. CS2, você vai poder botar lá pra o mouse 2 não tirar o silenciador, velho. Tá tranquilo. O pai já pensou em você, Kerrigan. Um pouco mais se você tem esse espaço pra dar o plant, saca? É, é, é. Só pensar. É, abre um lado diferente, né? É. Olha o que é, como é que ele vai. Fica difícil. Fica difícil, tipo. É a pasta do limite, mano. E outro cara que o Gaules adora assistir é o Apex, né? Segurando, esperando quem vem. Tem CZ. Ó, ó. Meu maior sonho é o Litoral Santista. Nossa, matou os dois. Mata de novo. Não. Espero um dia realizar esse sonho. Não vai realizar nada. Prêmio, você merece demais. Obrigado. Tamo junto. Olha o Apex. G ponto de interrogação, 3 ponto de interrogação, X. Meu Deus, Apex. Meu Deus, Apex. Nossa. E agora eu peço a ajuda de vocês. Se alguém puder comentar o que aconteceu com o Broke nesse round, porque eu não entendi nada. Respira aí se a FaZe perder esse round. Vai sufocar. Eita, tá queimando o Broke. Nossa, cara. Já vai respirando. É, função, velho. Xpex, ou XY, foda-se. O maior Clutch Master da história. Ou será que não? Vai saber, né? É um robô, o robô Corner, preparado para Clutch. Uma máquina programada para Clutch. Ele não erra. Ele não falha. Nunca errou. Obsoleto. Obsoleto, cara. Obsoleto, cara. Inacreditável. Nossa, cara. Vai pegar a Eagle. Vai pegar a Eagle, cara. Nesse vídeo já teve Simples IU. Mas eles não são os únicos melhores do mundo a estarem por aqui. Porque olha o que o Cold fez contra a Imperial. O Fallen tá com a C4, são 30 segundos. Cold é da B. Nossa. Meu Deus, Apex. E também contra a Imperial, o Arte fez o que sabe fazer de melhor. Marotou e pegou todo mundo por trás. Mas na hora de finalizar... Vai ficar um 2x2, ó. Essa jogada nem deveria estar aqui. Porque claramente foi influenciada pela zica do Gaulês. Traz pra nós, Ébio. Ele vai trazer mais uma, ó. Ó. Ai. Ele vai trazer mais uma. Vai. Vai. Ah, cê faz. Cê faz. Cê faz. E pra fechar. O Gaul rachando de rir com o BT em choque errando até os tiros nas galinhas do Martinho. Não vai. Não vai. Ele errou as duas galinhas. Ele errou as duas galinhas. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.